Duas novas variantes do coronavírus foram identificadas aqui no Brasil e acendem o alerta do risco de uma terceira onda da Covid-19 no país. Elas são a variante indiana, a B.1.617, e a variante P.4, identificada aqui no estado de São Paulo. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, o Alessandro Farias, e ele também é coordenador da Frente de Diagnósticos da Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Professor Alessandro, em relação a essa variante indiana, o que já se sabe sobre ela? Qual é o grau de preocupação que o país tem que ter com essa variante? Então, o que a gente sabe ainda não é muita coisa. A gente sabe identificar essa variante e que ela é uma variante prevalente nesse país de origem, na Índia. A nossa preocupação é entender agora o quanto essa variante poderia ou não ser dominante no país. Parece que no Reino Unido tem aumentado o número de casos dessa variante. Isso quer dizer que ela tem alguma vantagem sobre a variante que estaria circulando lá agora. E talvez a maior preocupação seja se essa variante consegue ou não escapar da proteção gerada tanto pela vacina quanto pelos indivíduos convalescentes, aqueles que se recuperaram. Então, o que é importante agora é a gente monitorar a incidência epidemiológica dessa variante, se ela passa a ser bastante prevalente no país. Porque, senão, ela é uma variante de interesse científico, mas, para a gente, não uma variante de interesse epidemiológico. O vírus tem essa capacidade de gerar mutações. Algumas mutações são boas, entre aspas, para ele. Algumas mutações são ruins para ele. A gente vê um fenômeno que a gente chama de convergência evolutiva. As variantes do mundo que a gente vê que estão de interesse epidemiológico, elas têm uma característica muito parecida, que é ser mais transmissível. Então, o que a gente precisa entender é se essa variante passa a ser mais transmissível também no Brasil. Nós já temos uma variante que é a mais transmissível. A gente tem feito a identificação da variante P1 e a gente tem cerca de 85%, 90% dos casos novos já só com essa variante no Brasil. Então, essa é uma variante que está prevalecendo no país. Isso vai acontecer com a P4 no nosso país? É o que a gente precisa responder. E a segunda pergunta e preocupação é se as vacinas e as vacinas que nós estamos usando e se os indivíduos que se recuperaram estariam protegidos também contra essa variante. Então, são esses os cuidados que nós temos que ter agora. Pelo fato de ela ser uma variante que entrou no país, vinda de fora, os primeiros registros foram de pessoas vindas de um navio que veio de Hong Kong e também teve o caso de um morador do estado do Rio de Janeiro que entrou no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. Esse fato de ela ter vindo de fora, as medidas de barreiras sanitárias, de controle de aeroportos, de portos, elas continuam sendo eficientes, professor? Ou, na verdade, outros cuidados vão ser necessários? É, tem dois pontos. Um, é importante que se diga que o Brasil é um país difícil de você fazer esse tipo de barreira. Por exemplo, vou te dar um exemplo, talvez o exemplo mais bem sucedido do mundo, que é a Nova Zelândia. Você consegue muito bem fechar a Nova Zelândia, falar que ninguém vai entrar aqui e é razoavelmente, comparativamente, tranquilo de você fazer isso. Não é um país tão grande, é uma ilha, você consegue isolar. O Brasil é um país continental. Você tem muitas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres. Então, é um pouco complexo. Talvez falar em efetividade está diretamente relacionado à quantidade. Talvez seja impossível você inibir uma variante de chegar no Brasil. Mas, se você consegue com que isso chegue de forma mais lenta, talvez isso seja importante. Então, as medidas de barreira nas fronteiras são efetivas. Poderiam ser melhores, talvez? Talvez sim. Mas isso passa por uma capacidade de testagem também. E de quarentena, não só de testagem. Porque eu posso testar todo mundo que chega, por exemplo. Poderia testar todo mundo que chega. Mas essa pessoa precisa esperar o resultado do teste. E nem sempre você vai pegar. Você vai ter indivíduos não detectáveis que podem ter uma carga viral baixa do vírus naquele momento. E aí você libera ele dois dias depois e aí ele já tem uma carga viral alta. Então, acho que no mundo de hoje, globalizado do jeito que é, num país continental como é o Brasil, talvez seja impossível você fazer com que essa variante não chegue no país. Então, de certa forma, dá para dizer que sim. As barreiras são importantes. Tem uma efetividade. é importante que se a gente descobrir que essa variante passa a ser predominante, epidemiologicamente falando, que não se entre muitas. Porque aí a gente teria uma nova onda de reinfecções e aí é complicado se você tem um espalhamento disso muito rápido. Então, provável que sim. que nesse momento a gente está fazendo o que a gente conseguiria. Pode ser melhor? Pode. Com certeza. Professor, uma outra questão que essa semana surgiu e que levanta um pouco de preocupação é em relação a uma variante identificada aqui no estado de São Paulo, que foi chamada de P4. Essa também é uma variante nova, também não se sabe muita coisa. e o fato dela de ser uma mutação que acontece aqui no nosso estado torna ela mais preocupante? O que precisa ser feito também para controle dessa variante? Ótimo. Não tem uma relação direta, se a variante é nossa ou não. Tanto que a gente está na P4. Então, por exemplo, a gente tem a P1, que hoje é a grande maioria das infecções novas. A gente tem uma variante que é a P2, que ela tem um interesse científico, mas ela parece não ter um interesse epidemiológico importante. Então, essas variantes vão surgir, ainda mais num país como o nosso, com um número de casos altíssimo. Então, é exatamente o que é mais propício para o vírus gerar variantes, é o número de replicações que ele consegue fazer. Então, agora, o que a gente precisa entender é, de novo, identificar essa variante e ver se ela passa ou não a ser a variante predominante, tanto no estado como no país. E qual o interesse dela epidemiológico e o interesse dela clínico, porque pode ser uma variante... É um pouco difícil que isso aconteça, porque isso é um vírus que está muito bem adaptado, mas pode ser uma variante mais grave ou uma variante mais transmissível. Então, isso a gente precisa fazer. A gente, na Unicamp, felizmente, acabou de aprovar um projeto importante junto ao Ministério Público do Trabalho, onde prevê não só a inquérito sorológico e parceria com o professor Pedro Halal, do Rio Grande do Sul, mas também a sequenciamento de amostras coletadas no estado de São Paulo. Então, a gente vai ter a capacidade de entender tanto novas variantes, por exemplo, como a presença ou a porcentagem dessa nova variante P4, por exemplo. A gente vai fazer um inquérito sorológico, então, ver os indivíduos que teriam anticorpos para o coronavírus, nas 11 maiores cidades de São Paulo, não maior diretamente, mas a maior cidade de cada uma das regiões, das 11 regiões do estado. Então, vão ser coletadas 500 amostras em cada uma dessas cidades, totalizando 5.500 amostras para o inquérito sorológico, e a gente vai fazer cerca de 500 sequenciamentos de amostras coletadas no estado de São Paulo para entender como que está tentar identificar novas variantes e qual é a porcentagem dessas diferentes variantes, tanto nacionais como não, tanto produzidas, essas P's que são produzidas no Brasil, que foram selecionadas no Brasil, como as estrangeiras. Então, a gente vai conseguir ter um mapeamento do estado, tanto em estimar as infecções e entender a evolução dessas variantes e talvez conseguir identificar novas variantes no estado. É superimportante que daqui para frente a gente tenha a capacidade de fazer esse tipo de monitoramento, porque é bem provável que a gente lide com COVID ou com variantes desse novo coronavírus nos próximos anos. Então, a gente precisa entender o que essas novas variantes causam na população vacinada, na população recuperada, se é possível que tenham novas infecções ou reinfecções. Então, esse monitoramento constante vai passar a ser muito importante em relação a esse vírus especificamente.